A partir de hoje, o canal da TV Câmara Jundiaí passou por uma atualização técnica. E para continuar nos assistindo, você vai precisar fazer uma configuração simples no seu televisor. Basta apertar a tecla Menu no controle remoto e selecionar a busca automática de canais. O engenheiro técnico da TV Câmara, Fabrício Reis, explica que com o desligamento do sinal analógico na nossa região, os canais digitais vão migrar para uma nova faixa de frequência. Por isso, é preciso fazer uma nova sintonização. Depois disso, nada muda para o telespectador. A gente continua ainda usando o mesmo número, porém a frequência nova. Basicamente, só o sintonizador, ou seja, o nosso receptor precisa saber disso. Então, eu preciso fazer uma nova busca para ele conhecer essas novas informações. Então, não se esqueça de fazer uma nova busca de canais na sua TV para continuar acompanhando as notícias do Legislativo Municipal.